no meio de comunicação. Deputado Mauro, V. Exª tem a palavra. Primeiramente, muito bom dia a todos, que ainda nós não almoçamos. Quero cumprimentar as pessoas, meus colegas deputados que fizeram requerimento para que acontecesse essa comissão geral. Deputado Ibrahim Filho, meu amigo deputado Alberto Fraga, deputado sócio de Cavalcante, cumprimentar o coronel Leandro Atu, comandante segundo comando de policiamento regional do Leste, Flávio Werneck, presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Enoque Rafael, nosso capelão do Rio de Janeiro, Edmar Soares, diretor de Direitos Humanos da Associação Nacional das Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros, o senhor Marlon Jorge Teza, presidente da Federação Nacional de Entidades Policiais e Militares. Cumprimentar aqui todos os amigos, parentes e amigos, infelizmente das pessoas que foram vítimas de crime. Quero dizer ao sargento Daniel que Deus console teu coração porque perdeu o filho, só Deus para Jesus, para te ajudar, não só você, todos que perderam o familiar. E eu gostaria de dizer, sou do Rio Grande do Sul, PMDB do Rio Grande do Sul e sempre fui muito vinculado à nossa Brigada Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Como vereador, sempre fiz questão de participar da Comissão de Direitos Humanos, mas para defender os policiais, porque a coisa mais prática que tem, fácil é criticar os policiais, porque os policiais, eles, dentro da hierarquia e da educação que eles recebem, eles respeitam muitas autoridades e um vereador, um simples vereador, ele é respeitado por um policial. Então, na Comissão de Direitos Humanos, eu sempre fiz questão de participar para defender a Brigada Militar, a Polícia Civil e defendia com unhas e dentes, como faço até hoje. Quero cumprimentar aqui o Delicado Regional de Caxias do Sul, Paulo Roberto da Rosa da Silva, o Coronel Chefe do Comando Regional da Brigada Militar, Coronel Rogério Marcelo da Silva, o Comandante do 12º BPM de Caxias do Sul, Major Jorge Hermes Rivas, e nós tivemos os últimos policiais que foram mortos em Caxias do Sul, o Sargento Jorge Alberto Amaral, Ronaldo Silva de Lima e Edgar Hendrik Welter, que infelizmente faleceram nos últimos dias, nos últimos tempos em Caxias do Sul. E cumprimentar também o Delegado Norci da Silva Mello. Mas eu não quero deixar a minha passagem aqui sem dizer de um problema muito sério, que não foi só na Constituição de 88, Coronel Fraga. Nós temos uma coisa que nós temos que trabalhar em cima disso. Em 2011, em 4 de julho de 2011, foi sancionado pela presidenta Dilma a Lei 12.403. Essa lei aqui pode-se dizer que é a lei da impunidade, essa é a lei da fiança, é a lei da liberdade provisória. Invocando essa lei, ninguém fica preso. Tendo um pouquinho de dinheiro, ninguém fica preso. Por que que os bandidos, os traficantes, eles matam, eles saem, eles saem, eles vão presos e saem? Eles acabam de matar um, acabou de assaltar aqui, o advogado dele já está na delegacia, já com a defesa, invocando a Lei 12.403, que foi aprovado pela Câmara, pelo Senado e que nós, Coronel Fraga, nós temos que rever essa lei. Essa lei, ninguém fica preso com essa lei. Por isso que existe a residência e eu me coloco à disposição especial do Coronel Fraga, de todos os meus colegas que representam a Força Pública, o coronel, o meu amigo Eduardo Bolsonaro, para nós trabalharmos em cima dessa lei, que é uma das leis mais perversas que tem no Brasil. Essa lei, bandido nenhum fica preso. E só nós podemos mudar essa lei. Muito obrigado e que Deus ilumine a todos.